24 mil quilômetros quadrados de floresta virando pastagens a cada ano. Riqueza da biodiversidade em queda. Este é o retrato do que acontece na Amazônia, em consequência da introdução da pecuária e da agricultura mecanizada. A boiada continua passando e a floresta amazônica se perdendo. São 24 mil quilômetros quadrados de mata transformados em pasto a cada ano. A conclusão é do estudo de cientistas brasileiros e britânicos em duas regiões do Pará, estado recordista em desmatamento. Foram analisadas diferentes mudanças do uso do solo. Seria o desmatamento, a conversão de uma floresta para um pasto, ou a degradação de uma floresta que continua em pé, mas teve um corte seletivo, ou até mesmo a regeneração de florestas secundárias, onde antes tinha ocorrido um desmatamento ou um uso, por exemplo, agrícola. Foram coletados dados de mais de duas mil espécies de árvores, trepadeiras, pássaros e insetos, e analisadas propriedades do carbono e do solo do bioma, reunidas entre 2006 e 2019. As florestas tropicais abrigam dois terços de toda a biodiversidade do planeta. E é justamente a biodiversidade, mais do que os estoques de carbono, o componente que mais sofre com o desmatamento da maior floresta tropical do planeta. A riqueza de espécies de quase todos os grupos de biodiversidade diminuiu entre 18% e 100% nas regiões onde a floresta foi substituída por pastagem ou agricultura mecanizada. A gente tem lá diversas espécies que estão sendo perdidas mesmo antes de serem conhecidas ou descritas para a ciência e para a sociedade, que poderiam inclusive até terem um uso, talvez medicinal ou de algum outro tipo de uso. Além de apontar os impactos ecológicos na degradação da floresta, o estudo ajuda a definir ações para proteger a Amazônia, como, por exemplo, a conservação das florestas secundárias, aquelas que crescem onde a mata original foi destruída. É evitar a degradação das primárias e o corte delas ao máximo possível. A gente já conseguiu fazer isso no Brasil. Não é algo utópico, porque a gente teve uma redução muito grande do desmatamento da década de 2000 até 2012. E é através de políticas públicas, fiscalização, investimento na fiscalização.